Olá, você acompanha a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque nesta semana. Governo discute com empresários retomada do crescimento econômico. Presidente em exercício, Michel Temer, assina um decreto que autoriza o transporte de órgãos para transplantes pela Força Aérea Brasileira. E veja também preparativos para as Olimpíadas. Inaugurado no Rio de Janeiro, o VLT, Veículo Leve Sobre Trilho. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. Olá, a retomada do crescimento econômico e a volta da confiança do empresariado no país foram temas de uma reunião no Palácio do Planalto nesta semana. O presidente em exercício, Michel Temer, e ministros falaram e ouviram as opiniões de empresários de vários setores. Esse afinamento da equipe econômica que existe nesse momento, né, e a vontade do Congresso realmente de estar reunido fazendo as mudanças necessárias propostas por essa equipe econômica. Isso nos deixa muito confortáveis e muito esperançosos. Foi com esse tom que cerca de 200 empresários, representantes de mais de 20 mil entidades de diversos setores da economia, deixaram o Palácio do Planalto depois do encontro com o presidente em exercício, Michel Temer, e ministros do governo. Eles demonstraram confiança nas medidas que vêm sendo adotadas pelo Executivo. Nós queremos demonstrar ao presidente Temer que nós estamos dando esse voto de confiança para que ele consiga orientar a sua equipe econômica para a retomada do crescimento. Os empresários também fizeram sugestões para ajudar na retomada do crescimento. Não o aumento de impostos, a redução de juros, o crédito, o desengessamento dos investimentos em infraestrutura e a questão de crédito à exportação, estímulo à exportação. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos da presidência, Moreira Franco, destacou a unidade da equipe econômica, a aprovação pelo Congresso de medidas apresentadas pelo Executivo e reafirmou o esforço para acelerar as concessões. E vamos encontrar soluções não inovadoras, mas vamos buscar as experiências que dêem dado certo. Já deram algumas no Brasil e muitas no mundo, com regras, com normas, com decisões que nos levem a ter uma parceria produtiva que possa nos gerar emprego. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços destacou a necessidade de destravar o setor produtivo e apontou quatro pontos de atuação do Ministério para melhorar as condições da área. Desburocratização, redução de custos, produtividade e investimentos. São quatro temas que nós já estamos com a nossa equipe debruçados sobre eles. Com menos burocracia e custos mais baixos, é possível produzir muito mais e melhor. O ministro da Fazenda afirmou que desde o diagnóstico da situação econômica do país já estão sendo tomadas medidas concretas, como a proposta de limitação de gastos públicos e a priorização do projeto de governança para estatais e fundos de pensão. Tudo para permitir o crescimento sustentável nos próximos anos. Segundo Meirelles, os resultados já começam a aparecer. É um novo discurso, é um novo país e já começam a se ver os resultados. Eu não tenho a menor dúvida de que no momento em que tudo isto tenha o curso normal, seja aprovado pelo Congresso Nacional todo esse conjunto de medidas e as decisões políticas fundamentais, eu não tenho dúvida de que nós chegaremos nos próximos trimestres a retomar um crescimento do Brasil de uma forma e um ritmo que pode surpreender. O presidente em exercício foi o último a falar nesse dia de casa cheia no Palácio do Planalto. Michel Temer agradeceu o apoio das lideranças, disse que vê confiança e esperança entre os empresários e afirmou que ele e sua equipe estão trabalhando duro para entregar resultados positivos para o país. Em qualquer casa, se você ganha um e gasta dois, num dado momento, você precisa parar, fazer alguns sacrifícios para retornar a gastar apenas um. O Brasil está nessa situação. O Brasil ganha um e gasta mil. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exatamente e precisamente num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Michel Temer também destacou o papel da iniciativa privada para a retomada do crescimento econômico e geração de emprego e renda no país. Os senhores querem que o Brasil cresça. Não se trata apenas de pretender que a sua empresa cresça. Mas é a convicção mais absoluta de que, se os senhores crescerem, o Brasil vai crescer. E é esse o trabalho que os senhores vão fazer. E a produção industrial brasileira cresceu em cinco dos 14 locais pesquisados em abril, na comparação com o mês de março. Os dados são do IBGE. Os destaques são Pernambuco, com aumento de 10,2%, e São Paulo, o estado mais industrializado do país, com um crescimento de 2,6%. Na terça-feira, o governo anunciou a liberação de quase 30 bilhões de reais para gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento, dos Ministérios e emendas parlamentares. Também será pedido ao Congresso Nacional a liberação de 8,8 bilhões de reais de créditos suplementares. Para o ministro interino do Planejamento, mesmo com a liberação de recursos, o governo está revisando as despesas. A nossa ação, no sentido de que haja uma execução fiscal bastante comedida, e também, mais uma vez, reafirmar que nós estamos fazendo um amplo trabalho, juntamente com o Ministério da Fazenda, de revisão das despesas, de revisão dos programas e de discussão com todos os ministérios para termos uma alocação o mais eficiente possível dos recursos disponíveis. O Ministério do Planejamento vai guardar ainda 18 bilhões e 100 milhões de reais para gastar durante o ano, caso seja bem sucedida a renegociação da dívida com os estados e a repatriação de recursos do exterior. O ministro defendeu também que o governo não pensa em atingir todo o déficit previsto para este ano. O nosso objetivo, evidentemente, que não é chegar ao final do ano ocupando todo esse espaço. Nós pretendemos chegar ao final do ano com um resultado melhor do que esse 170 bi. E foi aprovada na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que atualiza a DRU, a Desvinculação de Receitas da União. Na prática, ela permite ao governo remanejar de uma área para outra parte do dinheiro arrecadado com impostos. A PEC agora segue para a votação no Senado. O orçamento da União tem despesas obrigatórias, que são constitucionais e não podem ser mexidas. Pensando numa pizza, os pedaços se dividem assim. Uma fatia é da Previdência Social, a outra do Funcionalismo Público, ainda existe a parte do pagamento dos juros da dívida pública e as áreas da Educação e Saúde. Elas são de tal modo essenciais, ou diria quase que inerentes à atuação, às funções do Estado, que elas não podem ser ignoradas, não podem deixar de ser feitas. Para permitir ao governo remanejar de uma área para outra parte do dinheiro arrecadado com impostos, desde que sejam os chamados recursos livres, foi criada a DRU, a Desvinculação de Receitas da União. Nesta quarta-feira, ela foi aprovada com novas regras. Em segundo turno, na Câmara, com 340 votos a favor e 96 contrários. O relator da proposta, deputado Laudívio Carvalho, explica como vai funcionar o mecanismo. Um hospital está sendo construído, o dinheiro acaba. E se o hospital vai ficar parado? Aquela obra vai ficar inacabada até perder? Não. O governo pode, então, trabalhar de maneira mais flexível, retirando parte desses recursos e colocar no hospital. Por exemplo, se tiver uma obra numa estrada, pode-se parar a estrada, mas não pode-se parar um hospital. A saúde tem que ser preservada ali. Não se pode parar a construção ou a reforma de uma escola. Tem que ser preservada. Até 2014, a Desvinculação de Receitas da União permitia ao governo remanejar até 20% de parte das Receitas da União, no caso taxas, contribuições sociais e econômicas. Agora, este percentual aumentou para 30%, mas, para seguir para a sanção presidencial, a proposta precisa vencer outra etapa. É aqui no Senado que a Desvinculação de Receitas da União vai passar por mais um teste. São necessárias mais duas votações na Casa, com pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores em cada uma das votações, para a DRU ser aprovada. Caso isso ocorra, o mecanismo vai valer até 2023 e também poderá ser utilizado por estados e municípios do país. O presidente exercício, Michel Temer, assinou um decreto que autoriza o transporte permanente de órgãos para transplantes pela Força Aérea Brasileira. Temer também suspendeu nomeações de diretores e presidentes de estatais com fundos de pensão próprios. A partir de agora, a Força Aérea Brasileira terá de deixar uma aeronave exclusiva e de modo permanente para o transporte de órgãos ou tecidos para transplantes. O avião oficial também pode transportar o paciente para o local do transplante, caso recomendado por equipe médica especializada. Saúde é vida. E nós precisamos estar atentos a este fato que parece ou pode parecer de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Michel Temer também anunciou que está suspensa qualquer nomeação para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. A suspensão vai durar até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei que estabelece novas regras para estas nomeações. Pelo texto aprovado no Senado, um conselheiro de um fundo de pensão, por exemplo, não pode ter exercido atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. O projeto estabelece ainda a publicação de relatórios anuais e balanços auditados por consultorias independentes. Só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica e, preferencialmente, pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. Michel Temer também deu posse ao novo presidente do Banco Central. A indicação do economista Ilan Goldfein foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na terça-feira. Na sabatina com os senadores, Goldfein disse que vai levar a inflação para o centro da meta e, com isso, contribuir para a recuperação da economia e para o progresso social do país. Brasil e Paraguai assinaram dois acordos para ampliar a relação entre os países, um deles no setor aéreo, o outro prevê a construção de uma ponte sobre o rio Paraguai. O primeiro acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e do Paraguai, Eládio Loizaga, foi para facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo os chanceleres, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região. Este acordo que acabamos de subscrever, estamos seguros que servirá para desenvolver toda esta zona e poder ahorrar o tempo e ter maior competitividade em tudo o que implica a produção, tanto do Brasil como da produção do nosso país. A integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Segundo José Serra, os ministros também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores também destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai e muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que logo logo o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. Começou na sexta-feira a matrícula dos estudantes selecionados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O prazo vai até o dia 14. O estudante deve verificar na instituição de ensino em que foi aprovado os procedimentos para inscrição. O resultado está disponível na página do programa na internet. Nesta edição do SISU, foram ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 universidades e institutos federais e também universidades estaduais. Há menos de dois meses, do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o governo trabalha para assegurar o sucesso do evento. Durante uma reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente em exercício Michel Temer, foi feita uma avaliação das ações. Ministros e representantes de quase toda a esplanada se reuniram para discutir os preparativos para os jogos. A questão da Olimpíada envolve mais ou menos 17 ministérios, então são quase todos os ministérios. Esse monitoramento é feito há dois anos. O secretário executivo do Ministério dos Esportes explicou que é preciso monitorar. Num evento dessa magnitude, a segurança sempre é uma preocupação. E algumas preocupações menores, que é o finalzinho de alguns equipamentos, como o velódromo, que está sob controle, estive lá sexta e sábado agora, e também um pouquinho de energia, que também nós estamos no ponto final. Nós estamos no caminho certo, vai ser o sucesso como foi a Copa do Mundo, como foi a juventude, como foi o Pan-Americano, como foram todos os eventos no Brasil. Nós temos uma experiência consagrada e o sucesso, eu não tenho a menor dúvida, ele está por vir, é só aguardar o tempo certo. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a reunião foi importante para que os novos ministros pudessem discutir o tema. Padilha também falou sobre o que o evento vai trazer para o país. Nós vamos ter uma herança que é material, todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança, mas seguramente nós vamos aumentar em muito o nosso potencial turístico, por quê? Porque 5, quase 6 bilhões, quem sabe 6 bilhões de pessoas vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil. Durante o encontro, o presidente em exercício Michel Temer deixou clara a importância do sucesso dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país. É importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. Michel Temer informou ainda que no próximo dia 15 irá ao Rio de Janeiro acompanhado de ministros para se encontrar com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, e também visitar as instalações dos Jogos. O bonde, velho conhecido da região central do Rio de Janeiro, ainda na época imperial, está de volta ao coração da cidade. Mais de roupa nova e também um nome mais moderno. O transporte agora se chama Veículo Leve Sobre Trilhos, ou simplesmente VLT. O primeiro trecho em funcionamento liga o aeroporto Santos Dumont à Praça Mauá, percurso de 3 quilômetros, que deve demorar em média 20 minutos. No primeiro dia útil de funcionamento do veículo leve sobre trilhos, muita gente foi conferir a novidade, já que neste primeiro mês de testes não será cobrada tarifa. Quem chegou de viagem pelo aeroporto aprovou a possibilidade de pegar o VLT e ficar pertinho de uma estação de metrô. Ah, eu fiquei feliz em chegar aqui e descobrir isso, que eu não sabia, meu filho que viu pela internet me mostrou, eu falei, vamos conhecer. Por enquanto, o VLT vai funcionar de meio-dia às três da tarde, para que outros veículos e pedestres se acostumem gradualmente com a presença dos bondinhos elétricos. São oito paradas no centro da cidade. Quem trabalha na região foi conferir se o veículo atende às necessidades do dia a dia. Vai facilitar bastante, porque a gente ficava um pouco isolado aqui nessa área do centro, que tem poucas opções de restaurante. E vai ser uma ligação direta aqui com a parte mais central aqui do Rio de Janeiro, então vai facilitar o nosso deslocamento. Turistas de fora da cidade também aprovaram o novo veículo. Eu adoro o trem. Lá no Chile tem trem. Aqui eu achei muito bonito. A gente pensa somente que nos países, Estados Unidos, Europa, tem esse tipo de transporte. Quando estiver em pleno funcionamento, o VLT vai operar 24 horas por dia, sete dias por semana. Há uma tarifa de R$ 3,80, que dá direito à integração com ônibus municipais e barcas, dentro do prazo de uma hora. Serão três trechos, o que liga o aeroporto Santos Dumont à rodoviária Novo Rio, o trecho entre a Central do Brasil e a Praça 15, e o terceiro na Avenida Marechal Floriano. Estou vendo que é uma obra de infraestrutura, tipo a Europa mesmo, né? É importante o progresso do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Isso é uma valorização boa para o povo também. Achei muito bacana, ele vem bem devagarzinho. E é isso aí, brasileiro, carioca, a gente adora novidade. Por mais que cause um transtorno na nossa cidade, mas a gente ama novidade. Sem catracas, a proposta do VLT é que cada passageiro valide o cartão por conta própria para agilizar o embarque. Fiscais da concessionária podem pedir os cartões para checar se realmente ele foi validado. Caso o viajante não tenha pagado, ele receberá uma multa de R$ 170,00. Se for reincidente, a multa sobe para R$ 255,00. A nova maneira de utilizar o transporte público combina com as mudanças trazidas pelos trilhos no centro da cidade. Ônibus, carros, motos, muita buzina e muita confusão. Era assim grande parte da Avenida Rio Branco antes das obras do VLT. O novo transporte ajudou a mudar a cara desse espaço. Agora tem um calçamento, tem plantas, árvores, bancos e iluminação pública. Nesse novo trecho da Avenida Rio Branco só entra pedestre e veículos não poluentes. O VLT é elétrico e, por isso, não solta poluentes no ar e não faz barulho. O veículo leve sobre trilhos é parte das obras de revitalização do centro do Rio, voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Custou cerca de R$ 1 bilhão. Metade deste valor, R$ 532 milhões, vieram do governo federal por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E o Jornal NBR com as principais notícias da semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Música 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 Música